No final do dia a gente entrega relatório com as recomendações para os nossos assinantes, mas existem hoje quase 4 milhões de pessoas com CPFs na Bolsa, tem alguma duplicidade, e os outros 200, 200 e pouco que estão fora desse mercado. A gente vai educar nesse cara, e aí não é um trabalho de se venda, aí a gente precisa ensinar, é um trabalho educacional todo santo dia para ajudar essas pessoas a se educarem e fazer uma migração, ou seja, a nossa visão não é nem que o cara vai virar nosso assinante, mas é uma obrigação quase moral educar esse cara, porque o brasileiro não tem educação financeira. E uma coisa que a gente assiste é, temos clientes entrando com R$10, R$100 querendo aprender que não tem educação financeira, temos pessoas com muito dinheiro, com fundo exclusivo, R$100 milhões, que também não tem educação financeira. Então não é uma questão de, no Brasil, não é uma questão de riqueza, ou ter dinheiro ou não, entender de mercado, porque isso foi um negócio culturalmente, não aprendemos e ficou fora completamente. Então a gente tem esse modelo dentro dos nossos valores aqui, é educar o brasileiro de fato. Então ter uma produção de conteúdo absurda, desde manhã, canais Telegram, com uma newsletter, e eu com isso, a gente comenta o mercado todo, quais são os principais fatos das empresas ali, qual foi o impacto em cada uma delas, morning call, canais no YouTube, tudo isso para educar as pessoas, para ajudar.